Estamos se preparando para o final de semana, né, Nunu? Parece aí, Nunu! A gente vai passar o final de semana num lugar incrível e a Manu precisava de um tênis e a gente veio escolher e ela quis um da Disney. Bem lindo o tênis. E vamos, filha! Peguei ela na escola e agora a gente tá correndinho, porque a gente já tá atrasado pra chegar. Chegamos? 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 Tyler! Olha como o papai leva o Tyler. Tá bom aí, nenê? Vai, neném! Vamos, Nunu! Esse é o restaurante. Aqui é o restaurante e o lugar que a gente faz o check-in também. Vamos, Tô! Oi, nenê! Oi, nenê! Vem, bebê! Manoela, espera, Manu! Espera, Manu! Wow! O que ele é ganhante? Ele é ganhante! Ganhante? Sim, para lá, Manu! Como oi! Sim, para lá também. Ah! 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 Não, não, não A CIDADE NO BRASIL Gente, as crianças estão lá assistindo o show Mas olha isso, que coisa mais linda Essas passarelas E olha o que eu comprei pra eles As espadas A roupa só tinha o tamanho do Heitor Mas é masculino também, né? E a espada eu comprei uma pra Manu E uma pro Heitor Porque as espadas são grandes e o Tyler não ia aguentar segurar Tu, você tá com a roupa igual a dele, Heitor Vai lá, Calma, eles estão conversando Vai lá, tira a foto, Heitor E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado, Nu, o seu é de madeira, hein? Nós queríamos ver a tenda Até a Manuela perguntou Mãe, nós vamos ficar na tenda, né, Nunu? Só que a nossa família é muito grande Aí pra três crianças a gente precisa do chalé Mas a gente vai dormir no chalé, no amor No chalé, amor É Vocês já estão vendo a luz aí? Tem que tirar o tênis pra subir na cama, hein? Tira o tênis pra subir, Tailão Que lindo A gente pediu um bercinho pro Tyler Mas acho que não vai precisar pela beliche O jogo do Tyler Tirou o tênis, amor Olha, Nu, você viu o painel? Olha que lindo, Nu Tá, vem aqui Mãe, mãe Pode pôr eu, mãe Tem luz em cima e luz embaixo Que legal, Nu Cuidado com o Tyler, filha Isso, só Eu sou bem, quero ir Vem o talher pequenininho com o Tyler Olha que coisa linda, mamãe Vai com a mão, vai com o talher É, né, Tyler Olha esse prato, gente Que lindo Olha o que que eu fiz no meu Olha, mamãe Olha o que que eu fiz no meu Olha que lindo Lindo, filha Oitor Bom dia, pessoal A gente tá esperando da hora Pra tomar um café A gente acordou cedo Porque a nossa rotina acorda cedo Mas isso é bom Que deu tempo Pra gente Arrumar as crianças Fazer tudo Matheus foi guardar as coisas No carro Mas A gente vai tomar café No restaurante E depois nós vamos E depois nós vamos pro castelo Olha isso, gente Tentei enrolar meu cabelo Na... É pra ser em roupão Sabe, corda de roupão Mas eu peguei a blusa De manga comprida Doito E enrolei E parece que deu certo Mas olha isso, gente Esse quarto Nossa Amei esse lugar É um sonho Parece que tá dentro de um filme Gente, olha essa princesa pronta Olha pra mamãe No Mãe Olha Que coisa mais linda Deixa eu ver o soldado Vem aqui Deixa eu ver o soldado Ah, você corre muito rápido Deixa eu ver Agora vem pra cá Pra mãe ver Como você tá lindo Vem Heitor Pra cá Então vem 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 Cuidado com o Tyler Deixa eu ver Se você tá lindo Vem cá Deixa eu arrumar Só Gente Olha que coisa mais linda Deixa eu ver a espada Cadê a outra espada Cadê as duas espadas Gente, as outras espadas Ah, tá ali Pega lá, Manu A gente achou essa daqui, ó Compramos essa de pano pro Tyler Olha Não Aí Cata, já comi a gema, ó Aqui Eu peguei Ó, gente Ó Peguei duas conquecas Por cima Peguei uma salsicha Um nugget Que tem queijo dentro Um bacon E um moço Muito bem Pão Ficou Dois conquecas Avengers I'm on the side over here Can I give Marengo a good ol' tampa? Can we reach up? No Não, não! Que lindo Can I get a photo as well? Yeah Muito obrigado. Música Música Quero de comida? Pode Música O que é a princesa linda que está fazendo aí? Eu não sei. E o soldado? Soldado, o que você fez de errado para estar aí? Soldado. Eu não sei. Você subiu em cima do armário, né? Eu não sei. Olha, não, as armaduras. Olha, olha. Olha, olha. 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 Olha a mesa de jantar, filho. Que lindo. Queria comer. Pessoal, olha que legal o mapa de como era o castelo, né, antigamente. E a vila, que é onde a gente dormiu, é aqui, ó. É onde era o vilarejo, antigamente. Legal. Legal. Olha, olha. No, você acha que é uma cintura? Sim. Olha, olha, está um bairro. Eu gosto de dormir. Obrigado. Olha o arco e flecha, Heitor, que legal. É facinho, Manuela. O mundo tá já termo de cortes e permas e búp. Não me escute, não vou me Younger e ir atrás de ser uma princesa e ir Наo ir prazo em frente ao seu próprio do que, e você vai a ser um bombo. Dono te escutando! Xobo voltou para o ensino. Então eu posso trazer os bairros de volta para Warwick. Vem, meus amigos, vem! Tivemos o que foi sobre os bairros, sua quest foi realmente iniciada. Hobby levou Warwick em busca de mais bairros de prey. Descobriendo rios e seios, descobriendo novos lindos. Ele é tão maravilhoso. É o meu rapido! É o amor! Olha! Olha no! Uau! É isso aí! Faz saber na cabeça da gente. O que é isso? Tô chamando a cirurgia, né, Nu? Não, não tá vindo. Cadê? Aí, agora ela veio, né? Mãe, o que é isso que ela tá comendo? Não sei, amor. É pelo? Ah, bate palminha pra ela, Nu? Tchau. Wow. Uau! Vai ficar, Manu! Olá! Ah, Manu, é verdade! Certo! 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 Vai, Manu! É l'orubona! Dei chamar, Anu! Olá! Ah, meu Deus! Manu! Ah! 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 Certo! 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 Hitor! Olha lá, Hitor! Olha lá, de novo! Ah, Hitor aqui! Certo! 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 A gente tá brincando com a brincadeira da May, o Adão já ganhou uma vez de mim! cuidado, não chuta tira, Heitor conseguiu, Heitor vai, escolhe o pecado vai, 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 vai Manu, vai Manu vai, Heitor vai, Heitor vai, heitor vai, Heitor vai, 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 manu vai, Heitor Mãe, esconde o pé, esconde o pé Mãe, não vai, não vai Mãe, não vai Tira, Tairi, tira a minha casa nua, Tairi Tira, tira Vem, Tairi, vem, Tairi Vem, Tairi, vem, Tairi Vem, Tairi, Tairi Vem, Tairi Vem, Tairi Vem, Tairi Você está muito fraca Você está muito morre Você está muito morre? Não 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 Vai, 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 vai! Vem, Tairi Vem, Tairi Vem, Tairi Mais uma chance, Manoela. Sim, você vai ganhar. Um, dois, três. Mãe, pega o pé dele, o pé dele! Mãe, 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 mãe. Eu tirei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.